Oi pessoal, eu resolvi fazer um vídeo sobre o Google Drive, porque eu tenho alguns amigos que estão com um pouco de dificuldade para utilizar o Google Drive, principalmente na parte de compartilhamento de arquivos. Então, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando um pouco a interface do Google Drive, como acessar os arquivos diretamente do seu computador, em vez de acessar aqui pelo navegador, e como compartilhar os arquivos também, como acessar esses arquivos compartilhados e como compartilhar. Então, vamos acessar o Google Drive. Eu criei uma conta fake aqui, só para utilizar esse exemplo. Você precisa ter uma conta do Google para acessar o Google Drive, evidentemente. Então, quando você acessa o Google Drive, o que você vê é essa interface aqui bem simples, seus arquivos, suas pastas. Da mesma forma que no computador você organiza seus arquivos em pastas, ou pelo menos deveria fazer isso, no Google Drive funciona da mesma forma. Então, não tem muito segredo isso. Para criar arquivos ou pastas, é só clicar nesse botão esquerdo aqui, do lado esquerdo. Aí tem aqui pasta, documento de texto, apresentação de slides, planilhas, enfim. Eu vou criar aqui uma pasta. Ele abre esse diálogo, você coloca o nome, é bem simples, não tem segredo. Para criar um arquivo, o mesmo procedimento, você vem aqui em criar. Cliquei aqui em documento de texto. Só que a diferença é que ele já abre o arquivo para você editar. Já para escrever o texto. E aqui em cima, onde está escrito documento sem título, é o nome do arquivo. Se você clicar, você vai ter a chance de alterar o nome. Vou colocar aqui documento genérico. Pronto, dá OK. O interessante é que conforme você vai editando o arquivo, o Google vai salvando automaticamente. Então, não tem muito perigo de você sair da página e perder o que você não tinha, o que não estava salvo ainda, ou o seu computador travar. Dificilmente você vai perder alguma coisa. Já salva automaticamente. E aqui do lado do título do arquivo, tem uma setinha que você clica para voltar para a janela inicial do Google Drive. Vou voltar lá. OK. Aqui está o documento que eu acabei de criar. Documento genérico. Eu posso mover esse documento para as pastas de uma maneira bem simples. É só clicar no arquivo e arrastar ele para a pasta que eu quero. Vou mover aqui para projeto supimpa. Eu vou entrar aqui na pasta para ver aqui o documento genérico. Está aqui para onde eu movi ele. Eu vou criar mais algumas pastas, aqui uma subpasta dentro da pasta aulas, para utilizar no exemplo de compartilhamento de arquivos. Bom, como são aulas, eu resolvi colocar algumas disciplinas bastante familiares aos meus colegas da FEA. Fundamentos de leitura de slides 1. Com certeza muitos já fizeram essa disciplina. E outra disciplina, cálculo com italiano italiano 2. Porque nós temos cálculo com italiano, cálculo com russo, cálculo com espanhol e assim por diante. Eu vou criar também um arquivo de texto. Eu vou colocar um texto nele e vou baixar ele para o computador para editar no Word. Para mostrar a diferença entre o formato do Google e do Word. Vou colocar aqui o nome do arquivo. Vou colocar um texto qualquer. Pronto, eu vou voltar para a página inicial do Google Drive. O arquivo foi criado aqui dentro de aulas e aqui está ele. Como eu disse, tem uma diferença entre o formato do Google e o formato do Word. Os arquivos que ficam no formato do Google, eles aparecem com esses ícones aqui. E eles não são diretamente editáveis pelo Word. Mas, quando você vai baixar o arquivo, você tem que selecionar o arquivo e clicar aqui em mais. Vai aparecer várias opções e uma delas é fazer download. O Google te dá a opção de escolher em que formato você vai querer baixar o arquivo. PDF, HTML, eu vou baixar no formato do Word. Fazer download. Pronto. Salvei. E agora eu posso editar esse arquivo no Word. no computador. Aqui está o documento com o texto que eu coloquei lá pelo Google. Eu vou adicionar mais um parágrafo nesse texto e vou fazer o upload dele para o Google de novo. Pronto. Salvei. Não, vou salvar com outro nome. Vou colocar aqui versão final. Pronto. Vou fechar e vou mandar para o Google Drive. Para fazer o upload para o Google Drive é muito simples. Tem um botão aqui com uma setinha para cima. É só você clicar nele e escolher arquivos. Eu vou escolher aqui o arquivo que eu acabei de editar. Vou digitar. Versão final. Vou arrumar aqui o nome. Pronto. Aí ele vai abrir essa janela aqui para mostrar o progresso do upload. Pronto. Concluído. E aqui está o arquivo que eu acabei de mandar. Aqui dá para notar que os ícones são diferentes. Porque o primeiro arquivo, o arquivo que eu criei pelo Google, está no formato do docs. Formato do Google. E o segundo arquivo que eu acabei de digitar no Word e mandar para o Google Drive, está com esse W aqui indicando o formato da Microsoft. Formato do Word. Esse arquivo, ele, esse arquivo do Word, ele não é editável pelo Google, diretamente. Para poder editar esse arquivo, eu vou ter que selecionar ele. Se eu clicar nele, deixa eu clicar para mostrar. Ele vai carregar e eu vou conseguir ler. Só vai dar para visualizar. Não vai dar para editar. Para editar, tenho que selecionar ele. Vim aqui em mais. Aí abrir com Google Docs. Aí sim, o Google Docs vai fazer a conversão do arquivo para o formato do Google. Aí dá para ele ser editado. Só que ele faz essa conversão, mas ele mantém o arquivo inicial. O arquivo do Word, a partir do qual ele fez a conversão. Então, por exemplo, se eu vier aqui e adicionar mais alguma coisa, mais um texto, e voltar lá, vai dar para notar que vai ter mais um arquivo. Deixa eu entrar na pasta, pasta aulas. Aqui. Esse é o arquivo que eu fiz o upload, eu acabei de fazer o upload, no formato do Word. E esse outro arquivo aqui, é o arquivo que eu acabei de editar, e que ele converteu para o formato do Google. Então, é preciso tomar cuidado quando for fazer edição de arquivos do Word. Se você não quiser ficar duplicando as coisas, tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa importante, é que a conversão da formatação do texto do Word para o Docs, nem sempre é muito boa. Então, é outra coisa que é preciso tomar cuidado. Se você quer que a formatação, se você quer uma formatação específica, por exemplo, está fazendo um trabalho com normas ABNT, você não vai fazer no Docs, você vai fazer no Word. Porque não dá para, as opções de formatação do Docs aqui no Google, são muito simples. É melhor você manter no Word. E tem uma maneira muito fácil de você editar esse arquivo diretamente no Word, sem precisar ficar fazendo upload, download, que é baixando o aplicativo do Google Drive. Aqui nessa página mesmo, aqui do lado está, Connect Drive to Your Desktop. Você pode clicar aqui, e vai aparecer um link para você baixar o programa. Então, é só clicar, você vai baixar o arquivo, vai fazer a instalação, e aí o que vai acontecer? Ele vai sincronizar, ele vai criar uma pasta no seu computador, chamada Google Drive. E nessa pasta, ele vai colocar todos os seus documentos, todas as suas pastas que estão armazenadas no Drive. E ele vai fazer a sincronização dessa pasta automaticamente. Eu não vou mostrar como é feita a instalação do programa, porque eu já tenho instalado no meu computador, mas é muito simples, não tem segredo, é só ir lá, clicando em avançar. E aí quando você chegar no final da instalação, depois que o programa estiver instalado, ele vai pedir para você entrar com a sua conta do Google e a sua senha, para ele poder fazer a sincronização dos arquivos. E vai criar um atalho no seu desktop para a pasta Google Drive. Vou mostrar aqui a minha. Está aqui a pasta. Essa pasta aqui está com arquivos diferentes do que eu estava mostrando no exemplo, porque o programa está sincronizado com a minha conta pessoal do Google Drive. Então, aqui estão as pastas e os documentos que eu mantenho no meu Google Drive pessoal, e não o Google Drive que eu estou utilizando no exemplo. Mas se eu tivesse colocado aqui a minha conta, a conta que eu estou utilizando como exemplo, aí apareceria aqui a pasta aulas, a pasta projetos supimpa e assim por diante. E qualquer alteração que eu fizer aqui, por exemplo, eu abro um arquivo aqui no Word e edito e salvo. Ele já atualiza isso no Google Drive automaticamente. E outra coisa interessante é que se, por exemplo, você utiliza um computador na faculdade ou no trabalho e quer ter acesso às pastas no computador do seu trabalho, no computador de casa e pelo navegador no Google Drive. Então, é só você instalar esse programa no computador do trabalho e no computador da sua casa. E você vai estar com os arquivos sempre sincronizados, sempre atualizados em todos os lugares. Aí também tem aplicativo para iPad, para iPhone e assim por diante. Vou voltar aqui para mostrar como que faz compartilhamento de arquivos. O compartilhamento de arquivos não é complicado. É bem simples até, fácil de entender. Você pode compartilhar um arquivo só, você pode compartilhar uma pasta que está dentro de alguma outra pasta, ou você pode compartilhar uma pasta com vários arquivos e pastas dentro e assim por diante. Eu vou começar mostrando aqui o compartilhamento de um arquivo. É só você selecionar o arquivo e aí você clica aqui em mais, compartilhar. Ele vai abrir uma outra janela aqui. Clica aqui em compartilhar. Ele vai abrir esse diálogo. Aqui vai aparecer o seguinte. Isso que está selecionado é o link de compartilhamento. Quando você colocar o e-mail da pessoa com quem você vai compartilhar, o Google vai mandar um e-mail para a pessoa com esse link. Aliás, isso se você deixar aqui marcado notificar pessoas por e-mail. Se você tirar, a pessoa não vai receber link nenhum. Aí nesse caso você teria que copiar esse link aqui e mandar para ela. Por precaução, o que eu costumo fazer é o seguinte. Quando eu compartilho algo com alguém, se eu não tenho certeza que a pessoa tem o hábito de ver e-mail, o e-mail pelo menos que eu mandei o link, que eu compartilhei, eu copio o link e mando para ela ou por Facebook ou até mesmo por e-mail, enfim. Eu mando o link por algum outro e-mail para ter certeza de que a pessoa vai ver. Aqui aparece a lista das pessoas que têm acesso ao arquivo. Então, eu compartilhar aqui esse arquivo com outro e-mail que não é um Gmail, porque você não precisa compartilhar a pasta necessariamente com um e-mail da Google. Pode ser qualquer e-mail, porque basta que a pessoa tenha uma conta do Google. Então, por exemplo, se eu vou compartilhar aqui com um e-mail da Microsoft, a pessoa vai receber o link por e-mail, ela vai acessar esse link e quando ela acessar esse link, o site vai pedir para que ela entre com a conta Google dela. Então, por isso, não é preciso você compartilhar diretamente com um e-mail. Isso é bom, porque se a pessoa não utiliza o e-mail, ou ela até tem e-mail, mas não é o e-mail que ela utiliza normalmente, fica mais fácil de ela acompanhar as coisas. Melhor do que você ficar utilizando um e-mail para se comunicar com a pessoa, aí depois outro e-mail para ficar compartilhando, isso pode ser um pouco confuso. Bom, mas voltando aqui sobre como compartilhar. Você coloca o e-mail da pessoa, você pode colocar vários e-mails ao mesmo tempo, e aqui do lado você define o que ela pode fazer com o arquivo. Se ela pode editar, se ela pode apenas visualizar o arquivo, se ela pode comentar. Se você colocar pode visualizar, ela só vai visualizar, ela não vai conseguir nem comentar nem editar, evidentemente. Se você colocar pode comentar, ela vai conseguir ver o arquivo e fazer comentários. E se você colocar pode editar, ela vai poder fazer tudo com o arquivo. Vou colocar aqui, pode visualizar. Então a pessoa só vai ter como ver esse arquivo. Ela pode ver e baixar. Aqui embaixo, em letras pequenas, está escrito o seguinte. Os editores terão permissão para adicionar pessoas e alterar as permissões. O que isso significa? Se você colocar aqui, em vez de visualizar e editar, a pessoa que recebeu o link de compartilhamento, ela vai poder adicionar outras pessoas, ela vai poder recompartilhar esse arquivo. Então você tem que pensar, quando você estiver compartilhando um arquivo, você tem que pensar se você vai permitir que a pessoa adicione mais pessoas. Ou seja, recompartilhe esse arquivo. Se você quer compartilhar apenas com essa pessoa, é melhor você vir aqui em alterar, clicar em alterar e mudar essa opção. Para só você poder, você ser a única pessoa que pode adicionar pessoas, só você poderia compartilhar o arquivo. Mas no caso, você só pode visualizar. Então a pessoa não vai conseguir recompartilhar o arquivo. Só dá para fazer isso se eu tivesse colocado editar. Então tá, vou colocar aqui, compartilhar e salvar. Pronto, é só isso. Quando você clica em compartilhar e salvar, o e-mail da pessoa vai aqui para cima, e aqui o tipo de permissão. E você pode alterar depois. Se você mudar de ideia, você pode voltar aqui e colocar. Ela pode digitar, comentar, visualizar e assim por diante. E aí é só clicar aqui em concluído. E o arquivo já foi compartilhado. Eu vou compartilhar também pastas. É só clicar aqui. O procedimento é o mesmo. Vem aqui em mais. Compartilhar. Vou colocar o e-mail da pessoa. Dessa vez eu vou deixar editar. Só que eu não quero que essa pessoa altere a configuração de compartilhamento. Ou seja, eu não quero que ela adicione outras pessoas, ou que ela remova outras pessoas que eu tiver colocado aqui. Então eu vou clicar aqui no fim em alterar. E selecionar essa opção. Somente o proprietário pode alterar as permissões. E vou salvar. Então a pessoa com quem eu compartilhei. Ah, eu coloquei o e-mail. Não, tá certo. A pessoa com quem eu estou compartilhando, ela só vai poder editar, mas ela não vai poder alterar as permissões de acesso ao arquivo. Então é só isso. Compartilhar e salvar. Concluído. E... Bom, o que eu fiz? Eu compartilhei a pasta aulas. Então a pessoa vai ter acesso total a essa pasta. Qualquer coisa que tiver dentro dela, ela vai conseguir acessar. Pasta, subpastas, uma outra pasta que tiver dentro da subpasta e assim por diante. E ela pode editar qualquer coisa aqui. Quando a pessoa pode editar uma pasta, ela também pode adicionar novos arquivos, criar novos arquivos, apagar arquivos, apagar pastas que estejam lá dentro. Então, por exemplo, se ela quiser adicionar um arquivo dela aqui, ela consegue. Eu vou entrar com um e-mail no qual eu compartilhei as pastas para mostrar como que a pessoa recebe o e-mail. Compartilhei com o e-mail da Microsoft. Aqui estão os e-mails. O e-mail do primeiro compartilhamento que eu fiz, que foi do arquivo, usando o Google Drive, que é um arquivo de texto. E aqui da pasta aulas. Então é só entrar aqui. Eu vou acessar isso aqui com outro navegador. Porque acessando por outro navegador, eu vou mostrar que não é realmente necessário você acessar esse link aqui com uma conta Google. Já logado em uma conta Google, quero dizer. Então eu vou clicar aqui no link que foi compartilhado. Ele vai abrir uma janela para eu entrar com uma conta Google. Uma conta Google qualquer. Eu criei uma conta fake para isso. Uma outra conta fake. Vou colocar aqui. Ok. E aí vai aparecer essa janela. Como o link foi compartilhado com um e-mail que não é da Google, eu preciso pedir autorização para a minha conta Google conseguir acessar esse link. Só que isso pode ser evitado se eu tiver o meu e-mail que não é do Google adicionado na minha conta do Google. E isso facilita muito as coisas. Porque aí você pode receber o compartilhamento diretamente pelo seu e-mail que não é do Google, mas que está cadastrado na conta do Google. Então eu vou fazer isso para mostrar como você consegue facilitar o compartilhamento de arquivos com um e-mail que não é do Google, que você vai cadastrar na sua conta do Google e facilitar a vida das pessoas que compartilham os links com você. Você tem que vir na sua conta do Google, se você tiver na página inicial do Google ou qualquer outra página do Google que apareça o seu e-mail ou seu nome aqui no canto direito superior. É só você clicar aqui nessa setinha, clicar aqui em conta, o account e clicar aqui em email, editar email. E aí vai ter uma opção aqui embaixo para você colocar um e-mail alternativo. E aí eu vou colocar aquele e-mail com o qual o link foi compartilhado. Vou salvar. Aí o Google vai enviar um e-mail de verificação. Só aceitar. E agora esse outro e-mail está associado à minha conta do Google. Então dessa vez, quando eu for acessar o link que foi compartilhado comigo, eu não vou precisar mais pedir autorização para a minha conta Google, mesmo acessando a partir de um e-mail, mesmo o link tendo sido compartilhado com o e-mail com a do Google. Porque eu já associei esse e-mail à minha conta Google. Então vou clicar aqui no link que foi compartilhado. Pronto. Acessei o arquivo. Então, você consegue facilitar muito as coisas se você adicionar o seu e-mail, seu e-mail que não é do Google à sua conta Google. Porque assim, se a pessoa compartilhar uma pasta, um arquivo com você por esse e-mail, você não vai precisar pedir uma autorização para a pessoa para poder acessar essa pasta com a sua conta Google. Basta você associar o seu e-mail que não é do Google com a sua conta aqui no Google. E aí pronto. Você facilita muito as coisas. Facilita tanto a sua vida, que você já vai ter acesso direto, não vai precisar ficar esperando a pessoa te adicionar. E também facilita a vida da pessoa que está fazendo o compartilhamento. Porque às vezes a pessoa pode estar compartilhando aquele arquivo, aquela pasta com muitos e-mails e fica difícil manter o controle. Quando várias pessoas começam a pedir autorização. Então, faça isso. Associe seu e-mail que não é do Google à sua conta Google. E facilite a vida de quem compartilha arquivos com você. Eu vou mostrar agora como que ficam os arquivos, as pastas que são compartilhadas com você. Então, vou fechar essa aba aqui. Aqui está o arquivo que foi compartilhado. Vou voltar para a página inicial do Drive. Aqui não foi exatamente a página inicial, foi a página de todos os itens. Esse todos os itens aqui mostra todos os arquivos, todas as pastas que você tem no Drive. mais tudo o que foi compartilhado com você. Tudo o que você tiver no Drive vai aparecer aqui. No meu disco, nesse caso, que é a pasta principal do Google Drive, está vazia porque foi uma conta fake que eu criei só para ver o que foi compartilhado. Quando você clica em compartilhado comigo, nessa área aparecem os arquivos e pastas que foram compartilhadas com você. Só que as pastas e os arquivos que foram compartilhados, somente com permissão para você visualizar, não aparecem aqui, diretamente. Você só vai conseguir ver isso se você clicar aqui em todos os itens e caçar o arquivo. É horrível quando tem um monte de arquivo aqui que você tem que procurar. Não sei porque o Google não faz isso automaticamente, mas é isso que acontece. Aí o que dá para você fazer é mover o arquivo compartilhado para a sua pasta no Drive. Aqui fica bem mais fácil para você encontrar o arquivo. O arquivo continua sendo aquele arquivo que está compartilhado com você somente com visualização. Você só mudou o lugar onde ele vai aparecer. É sempre legal fazer isso com os arquivos que são compartilhados com você, para você ter um acesso mais fácil. Você pode colocar ele dentro de qualquer pasta, em qualquer lugar. Vamos pegar a pasta que foi compartilhada agora. Eu vou clicar aqui no e-mail com o link da pasta, clicar no link. E aqui está a pasta que foi compartilhada. No início, a primeira vez que você acessa aparece assim, esse formato estranho. Mas é só você clicar aqui em cima, no canto direito superior, adicionar ao Google Drive. Cliquei. Ele adicionou. E agora apareceu um outro link aqui, abrir no Google Drive. Vou clicar em abrir no Google Drive. Quando você adiciona ao Google Drive, ele já pega e coloca a pasta no seu disco do Google Drive. Aqui está. Todas as pastas e os arquivos foram compartilhadas. Só lembrando, eu compartilhei a pasta aulas. Então, tudo que tiver dentro dela, eu também tenho acesso. E no caso, eu compartilhei com permissão de edição. Então, eu posso entrar em qualquer um desses arquivos. Vou entrar nesse aqui. E vou editar. Vou apagar esses dois parágrafos. E agora eu vou voltar lá na outra, na minha conta Google inicial, para mostrar que isso aqui foi editado. Ah, e quando você compartilha a pasta e a pessoa aceita, quando a pessoa aceita o compartilhamento e passa a ter acesso à pasta, aparece essa pessoa, essa pessoinha aqui no ícone, indicando que a pasta está compartilhada com alguém. Então, vou acessar aqui aulas. E esse aqui foi o arquivo que foi modificado pela pessoa que tem o link de compartilhamento. E aqui está, só o primeiro parágrafo. O interessante é que dá para você fazer edição no arquivo em tempo real, vendo o que a outra pessoa está editando. Então, por exemplo, texto do dono do arquivo. Se eu acessar a outra janela, vou ver aqui. Texto do dono do arquivo, que acabou de escrever. E a pessoa que está escrevendo fica com um cursor colorido. Para você saber quem é que está escrevendo. Porque, às vezes, várias pessoas podem estar editando o arquivo ao mesmo tempo. Ah, o que mais? Eu acho que era só isso. Sobre compartilhamento. O mais importante, se você utiliza um e-mail que não é do Google, adicionar esse e-mail à sua conta do Google. Aquele procedimento que eu mostrei. E tomar cuidado quando você for fazer compartilhamento, para saber exatamente qual é a permissão que você está dando para a pessoa. Se é permissão de visualização, se é permissão para editar o arquivo. E se ela tiver a permissão de editar o arquivo. Se ela vai ter permissão também para adicionar outras pessoas. Então, essas coisas têm que ser consideradas na hora que você está compartilhando o arquivo. E quando você receber um link de compartilhamento, uma pasta, um arquivo. É bom você mover essa pasta ou esse arquivo para o seu disco do Google Drive. Para você ter um acesso mais fácil a essa pasta. E era isso. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz explicando como fazer alguma coisa no computador. Espero que não tenha ficado confuso. Tchau.